Quando uma pessoa diz que não sabe orar, na verdade, ela está querendo dizer que não sabe usar palavras bonitas e que estejam de acordo com a Bíblia. Mas Jesus mostrou que em nossas orações devemos nos preocupar mais com o nosso coração do que com as nossas palavras. Veja o que Ele disse. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Deus já sabe o que você precisa, por isso vá direto ao assunto e conte a Ele tudo o que está no seu coração, com as suas próprias palavras, sem a necessidade de repetir palavras decoradas. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos, Ele não quis mostrar que essa é a única oração correta, mas quis mostrar que em nossas orações devemos adorar a Deus, pedir que a vontade dEle seja feita, que nos dê o alimento espiritual de cada dia, que não nos deixe cair em tentação e perdoe os nossos pecados assim como temos perdoado os nossos devedores. E talvez você esteja se perguntando, mas se Deus já sabe do que eu preciso, por que eu preciso orar? É que Deus quer que você dependa dEle para tudo, e Ele sabe que a oração fará você se aproximar dEle. Por isso, entenda que a oração é como a sua respiração. Da mesma forma que a respiração é essencial para você sobreviver neste mundo, a oração é o que te manterá vivo espiritualmente, e sem ela é impossível sobreviver à batalha espiritual que acontece todos os dias. Outra coisa importante sobre a oração é que ela não deve ser feita para impressionar as pessoas e mostrar o quanto você é espiritual. Você pode até orar em público, em uma reunião de família, no trabalho, desde que esteja com a intenção correta. E não perca o hábito de orar sozinho, pois Jesus disse, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Ao dizer que você deve entrar no seu quarto, Jesus não estava se referindo a um lugar físico, mas estava mostrando a importância de se reservar um tempo a sós com Deus. Talvez esse quarto seja o horário de almoço no seu trabalho, o banheiro da sua casa, a cozinha ou o seu quarto mesmo, mas é um lugar onde você se concentra completamente em Deus e então Ele mesmo te recompensará. E em seguida, Jesus disse para você fechar a porta do quarto. Ou seja, tire todas as distrações, o seu celular, televisão ligada, pessoas à sua volta, pois se você quiser receber algo de Deus, você precisa buscá-lo de todo o coração. Eu sou o Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.